Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Pois é, mais uma aula aqui, né? Pró-Maria Anderson, nossa aula de número 83. Deixa eu abrir o slide aqui pra vocês. Cadê aqui? Bom, hoje, dia 10, né? Mais uma aula aqui sobre espaços públicos e a conservação do meio ambiente. Hoje, aula 83, dia 10 do mês 6 de 2021, nossa área de conhecimento, linguagens. Pró-Maria Anderson aqui com vocês. Bom, dá uma olhadinha nessa imagem que tá aí. Que ambiente será esse hoje, Anderson, que vamos falar? Você consegue imaginar? Qual será? Sala de aula. Vamos falar hoje sobre a escola. Escola. Um lugar que vocês conhecem aí também, né? E que provavelmente estão morrendo de saudade de encontrar os coleguinhas, de encontrar os professores, né? A direção, coordenação, a tia da merenda, o porteiro. Vamos falar hoje sobre a escola. Bom, a escola é o lugar onde passamos boa parte da infância e da adolescência, não é mesmo? Porque a gente passa um período em casa, mas acaba passando aí um turno na escola. Isso quando a escola não é em tempo integral, que a gente acaba passando até mais tempo na escola. Bom, nesse espaço, fazemos importantes descobertas, né? Aprendemos, conquistamos amigos, nos preparamos para uma faculdade e para a vida adulta. Então, a escola é muito importante. E a escola, Anderson, é um espaço público. Sabia disso? Sabia, porque a gente já falou sobre isso aqui essa semana. A escola é um espaço público, com algumas particularidades. Quais são elas? A escola tem horário de funcionamento, não é isso? E todo mundo precisa de uma vaga naquela escola para poder estudar. Existem normas dentro de cada escola, não é isso? Então, tem várias coisas que vamos aprender sobre a escola. Bom, é o lugar em que aprendemos sobre cultura e como a sociedade funciona. Agora, mudamos, né? Essa visão de escola, porque estamos em um momento que não é um momento comum, é um momento diferente, muito diferente para vocês, para mim, para a Anderson. Então, a escola mudou um pouco nesse momento aí. Por enquanto, estamos nesse momento virtual, onde a Protaquim, o estúdio, né? A Anderson está ali no estúdio dele. Então, cada um que, na sua casa, ia assistindo às aulas. Então, a escola mudou por esse período, né? Mas, em breve, vamos todos voltar ao normal. Bom, é na escola que também estudamos matérias específicas. Aqui a gente tem o quê? Áreas de conhecimentos. Linguagem, ciências humanas, matemática e ciências da natureza, não é isso? Então, estamos divididos por áreas de conhecimento. Mas, na escola, vocês tinham aulas de matemática, de português, história, geografia. Bom, é isso, né? Esses conhecimentos que são aí expostos para vocês na escola. Essa instituição, que instituição é essa? A escola. Colabora com a nossa vida, nos tornando o quê? Cidadãos. Nos ensinando a respeitar diferentes pontos de vista, né? E a história de todos os envolvidos, né? Além de nos formar profissionais competentes. Como assim? Porque na escola que a gente vai aprender sobre várias áreas, como a Pró falou aqui. E essas informações que a gente vai aprendendo, vai fazer o quê? Nos ajudar a conseguir um emprego e ser o quê? Um profissional competente, um bom profissional. Certo? Bom, então, por isso que a gente precisa ter o quê? Muito cuidado com a nossa escola. Não é isso? Aí uma foto de uma escola municipal. Bom, sempre existiu escola? Negativo. Nem sempre, né? Bom, não. Nem sempre existiu escola. Antes, né? De conhecermos a instituição escola, como temos hoje, que existe a sala de aula, né? O professor, os alunos, essa estrutura. Vale lembrar o quê? Que os ensinamentos, eles eram passados de pai para filho, né? De geração para geração. Então, o que eu sabia, eu iria passar para o meu filho, o meu filho passaria para o filho dele. E assim, as informações, elas eram passadas. Então, elas eram ensinadas o quê? Em casa. Quando um pai, né? Tinha a profissão de marceneiro, né? Ele passava a seu filho esses conhecimentos. Para que este pudesse crescer e ter a mesma profissão. Então, era comum, né? Uma família inteira de marceneiros. Uma família inteira de floristas. Então, por quê? Porque esse conhecimento, ele era passado de um para o outro. Porque você pegava a criança e levava com você para o trabalho, para que ela te observasse trabalhar. Porque não existia essa ideia de escola. Bom, isso também acontecia quando uma família possuía o quê? Um comércio. Eles ensinavam os filhos os princípios do trabalho que haviam nesse comércio. Porque não existia o quê? Como aprender isso na escola ou numa faculdade. Então, não existia esse conceito de escola que a gente tem hoje. Essas pessoas aprendiam aonde? Em casa. Em casa também se aprende. Não é isso? Hoje, nesse momento que a gente está, vocês estão aprendendo comigo, com o Anderson, com o seu professor. Com os responsáveis por vocês. Por quê? Porque o momento está exigindo isso. Mas naquela época não existia uma pandemia, né? As pessoas não precisavam ficar em casa sem poder sair para não serem contaminadas. E aí, o que que acontecia? Elas tinham que aprender em casa porque não existiam o professor, não existia a sala de aula e não existia o quê? A escola. E quando a escola começa a surgir, obviamente, nem todo mundo pode, na verdade, ir para a escola. Porque precisava ter o quê? Dinheiro para custear. Lembra que quando a Pró falou aqui sobre biblioteca, a Pró falou sobre o preço dos livros? Pois é, para estudar a gente precisa de livros. E nem todo mundo, na verdade, as pessoas, não tinham condições de comprar o material para ir para onde? Para a escola. Bom, levar esses ensinamentos para a escola não foi tão rápido, né? Demorou muitos séculos até que ela se tornasse como conhecemos hoje. Então, ó, século. Um século são quantos anos? 100. Então, ele fala, olha, demorou muitos séculos, né? Então, várias vezes, 100. 200, 300, 400 anos. Eu ia falar 400 séculos, misericórdia. Bom, e aqui a imagem, a gente tem, né? Uma sala, o professor, mas essa já é uma imagem um pouco mais atual. Mas aí a Pró quis exemplificar para vocês, né? Como eram as salas de aula antigamente. É importante lembrar, na verdade, que esses alunos agora que estão em casa, né? Eles são ensinados por professores particulares. Então, sai de onde? Sai essa responsabilidade aí. Isso começa a sair dos pais e passa a ser de uma outra pessoa. Quem é essa outra pessoa? O professor, que vai atender em casa. Mas lembrando que para isso aí, ó, de novo, a Pró vai falar sobre o quê? Dinheiro. O objetivo era educar completamente, né? Desde o desenvolvimento da ética, que é aquilo que é certo, o que é errado. Pensamento político, olha, pensar sobre a sociedade. Até conhecimentos religiosos, né? Então, até pouco tempo atrás, era comum se educar também religiosamente, né? Nesse quesito religioso, às crianças. Mas é importante lembrar que esse processo era exclusivo para homens. Então, não bastava só ter dinheiro. Tinha que ter dinheiro e ser menino, né? Para poder ter direito à educação. Uma pena, né? Porque a educação é para todos. Deveria ter sido pensada para todos, desde sempre. Assim, aqui na imagem, traz uma sala de aula só com meninos, né? Fazendo uma fila aí para o professor dar o visto nos cadernos, né? As mulheres só puderam ir às escolas muitos séculos depois, né? Porque elas eram criadas para serem mães e donas de casa. Hoje, meninas, sejam o que vocês quiserem ser, tá? Se quiserem ser mães, sejam. Se quiserem ser donas de casa, quando ficarem adultas, né? Que fique claro isso. Sejam. Se quiserem ser médicas, sejam. Se quiserem ser professoras, sejam. Costureiras, artistas. Sejam o que vocês quiserem ser, tá? Por isso, muitos não consideravam necessário elas terem um trabalho fora do lado. Porque muitos homens também acreditavam que as mulheres eram inferiores aos homens. Mas, na verdade, não somos inferiores. Somos o que? Iguais. Certo? Com o passar do tempo, né? Esse processo foi mudando. E as meninas conseguiram o direito de estudar. Ainda bem. No começo, só algumas podiam, né? Mas, aos poucos, isso foi mudando. Até chegar os dias de hoje, em que a escola é para todos. Tanto para meninos, como para meninas. E que todos têm o mesmo direito. Bom, a escola é lugar de aprender, de se divertir, de encontrar os amigos e de se preparar para o futuro. Certo? Mas, quando ele fala de se divertir, a gente tem que lembrar o quê? Que existe tempo. Lembra da semana do tempo? Pois é. Que existe tempo para tudo. Bom, passamos tanto tempo na escola, né? Que ela é como a nossa segunda casa. E como toda casa, a escola também deve ser o quê? Bem cuidada. Então, por que a Pró tá falando, olha, a escola é a nossa segunda casa? Tem um outro lugar, né? Em tempos normais, que você passe tanto tempo quanto você passa na escola. É uma média de quatro horas a cinco horas na escola. Dependendo do tipo de educação, do tipo de escola que você está matriculado. Quatro horas é o mínimo. Imagine só. Qual é o outro lugar que você passa tanto tempo? Eita, desculpa. Não tem sentido sujar o chão, né? Não tem sentido riscar as paredes, quebrar as coisas que você e seus colegas vão usar o ano inteiro. Faz sentido, gente? O que a Pró falou naquela outra aula? Se eu vou utilizar a sala de aula, por que eu vou quebrar a porta? Por que eu vou arrebentar o quadro? Vou quebrar a fechadura? Vou bater? Vou derrubar a cadeira? Não. É o lugar onde eu passo mais tempo depois da minha casa. Eu não faço isso em casa. O que eu vou fazer na escola? Eu tenho que cuidar da mesma forma que eu cuido de quê? Da minha casa. Bom, na escola, né? Existe um monte de coisas, né? Que se pode... E que não se pode fazer. São as regras da escola, né? Então, lá em toda escola, nas escolas de vocês, né? Nas salas de aula, a Pró deve ter feito os combinados, deve ter pensado, né? No que você pode fazer e o que você não pode. E a escola, de modo geral, existem coisas que você pode e que você não pode. Então, você não pode quebrar as coisas. Você não pode brigar com o seu coleguinha. Você não pode falar palavrão. Você pode ir para o recreio, não é isso? Você pode receber o seu material, você pode estudar, você pode tirar dúvida, não é isso? Bom, é um pouco difícil se acostumar a não conversar durante as aulas, não é isso? Mas com o tempo vocês vão se acostumando a não riscar a carteira, a não gritar no corredor, porque a gente sabe que tudo isso é o quê? Errado e não se deve ser feito. Pode riscar a carteira? Não, não risco o sofá da minha casa. Não é isso? Então, também não vou riscar o da escola. Bom, mas só se eu ver o respeito a essas regras, é que a escola poderá funcionar. Porque se eu não respeito a essas regras, a escola acaba não funcionando. Por quê? Porque vão acabar as cadeiras, as portas, as salas não vão ter as portas para ficarem fechadas. E aí ela vai funcionar como? Além disso, a gente tem que lembrar o seguinte, as regras, elas valem para todo mundo. E acredite, regras também servem para os professores, porque eles têm o quê? Horário para chegar. Eles não podem faltar, porque, ah, hoje eu não quero dar aula, não. O professor está doente, aconteceu alguma coisa, aí sim. E nem fazer bagunça. Imagine só se eu e Andressa, a gente resolve chegar na escola e começar a fazer um monte de bagunça. A gritar nos corredores. E aí, é certo? Não, porque até o professor, ele precisa o quê? Obedecer as regras da escola. Não é isso? Porque se o professor não respeitar as regras, não vai funcionar, gente. Bom, a escola é também como uma pequena comunidade, né? Tem gente de todas as raças, idades, religiões e profissões. Saber respeitar e conviver bem com todos é uma arte, né? Sejam alunos, professores ou funcionários. Bom, a escola, né? As escolas, elas são grandes, contêm várias salas. E dentro da própria sala, existem pessoas diferentes. Olha aqui para a mão da Pro. Certo? Cinco dedinhos. Não é isso? Pronto. Esses cinco dedinhos da mão da Pro, eles são iguais? Não. Se os meus cinco dedinhos não são iguais e eles estão em mim, como é que você quer que os seus colegas sejam iguais a você? Entendeu? Se nem os meus cinco dedinhos são iguais, quem dirá? Os nossos coleguinhas, não é isso? Então a gente precisa o quê? Respeitar. Não é isso? Respeitar a religião, respeitar a profissão do pai, respeitar a profissão das pessoas que trabalham dentro da escola, o professor, a tia da merenda, o porteiro, o coordenador, a direção. A gente precisa respeitar todo mundo. Respeitar porque as pessoas, elas são diferentes. Eu posso discordar. Foi o que a Pro já falou aqui com vocês. Posso discordar, mas eu preciso respeitar. Não é isso? E a partir do momento que eu respeito isso, eu vou ter o quê? Uma boa convivência com todos. Bom, além de ser a nossa segunda casa, a vida que levamos na escola é como a segunda vida. Cheia de quê? De descobertas, de desafios, né? E um dos maiores desafios da vida é descobrir como viver com responsabilidade, respeito ao outro, ou seja, com cidadania. Então, temos a nossa primeira casa, né? Que é a nossa residência. A segunda casa acaba sendo aí a escola. E também temos o quê? Uma vida na escola. Uma convivência com outras pessoas que pensam diferente, que são diferentes, que possuem religiões diferentes, né? Comportamento. Então, tudo isso aí, na verdade, né? Acaba por ser um desafio. Mas que vocês vão tirar de letra, não é isso? Já estão tirando aí de letra. Já estão no terceiro ano. Bom, não é isso? Porque eu sei que todo mundo que está me ouvindo aqui agora respeita o coleguinha. E o nome disso é o quê? Cidadania. Bom, vamos assistir um vídeo de uma menina, né? Vocês vão ouvir aqui uma contação de história. É uma menina incrível, na verdade. Ela vai contar a história dela, a aventura dela para conseguir ir para a escola, né? A gente aqui no Brasil consegue ir para a escola com bastante facilidade. É uma coisa que... É um serviço público, né? É um espaço público também. E já ela deu uma sofridinha aí. Vamos lá? Era uma vez. Era não, ainda é. Porque essa história ainda não acabou. É a história de uma menina que ama a escola. O nome dela é Malala Yousafzai. Ela nasceu no Paquistão, no dia 12 de julho de 1997, no casebre, em frente a uma escola que pertencia ao seu pai. Ela herdou o sobrenome Yousafzai do pai. Para a gente parece algo comum, né? Mas no Paquistão, filhos homens é que tem predileção. Se nasce uma menina, ela não é sequer anunciada. São criadas para se casarem cedo e adotar o nome do marido. Raramente são registradas. Oficialmente, nem existem. Malala não conheceu essa distinção. Ela e o pai têm uma relação especial. Zieldinho, pai da menina, é um homem justo e deu à filha os mesmos direitos dados aos filhos. Na escola, Malala era a mais sabida, a mais valente, a mais falante. Discursava como gente grande. Era a mais sorridente e também a mais confiante. Ia muito bem nas provas. Isso tudo quem contou foram as próprias amigas da Malala. Ela aprendeu a amar os livros desde pequena. Mas a sua vida mudou quando algo aconteceu no lugar onde ela morava. Esse lugar se chama Vale do Swat, no Paquistão. Uma região muito linda, com montanhas gigantes, rios, campos verdejantes e neve no inverno. Uma terra que já foi habitada por reis e rainhas, príncipes e princesas, como nos contos de fadas. Quando a Malala estava prestes a fazer 10 anos, ou seja, em 2007, um grupo de homens desarmados e muito malvados, piores que o Lobo Mau, a madrasta da Cinderela e a bruxa da história de Juan Maria juntos, passou a controlar o vale. O nome desse grupo era Talibã. Ah, daí a coisa ficou feia. Chata e triste. Porque os Talibãs proibiram as mulheres de sair de casa sozinhas, as meninas de estudar e destruíram escolas no Vale do Swat. Por um tempo, Malala e suas amigas conseguiram ir à escola escondidas. Como todas as meninas por lá usam véus para se cobrirem, os véus também serviam para esconder seus livros. Assim, ninguém percebia que elas iam para a escola. Com 11 anos, fez sua primeira aparição pública num discurso e questionou como o Talibã se atrevia a lhe tirar o direito à educação. Então, achando isso tudo muito injusto, começou a escrever um blog num site muito famoso na internet. No blog, ela contava tudo de horrível o que estava acontecendo no Vale do Swat. Por um tempo, ninguém podia saber que era ela quem escrevia o blog. Afinal, os Talibãs ficariam furiosos. Então, ela usou um pseudônimo. Um nome falso. E aí, ninguém sabia que ela era ela. Depois de passar da guerra, o mundo finalmente soube quem era a menina por trás do blog. E Malala ficou famosa. Só que um tempo depois, os Talibãs ainda não tinham esquecido da Malala. E pararam o ônibus da escola em que ela estava. E, bom, os homens estavam armados e acertaram a cabeça da menina. Ela foi para o hospital e não morreu. Muita gente torceu pela recuperação de Malala. E ela melhorou mais rápido do que esperado. Cinco meses depois do ocorrido, ela já estava de volta às aulas. Mas agora, num outro país. Malala ganhou muitos prêmios. E com 17 anos, tornou-se a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz. Malala agora vai para a faculdade. Ela falou certa vez que já quis ser advogada, médica, mecânica e consertar carros. Artista. E, às vezes, quer ser política e trabalhar como primeira ministra do Paquistão. Dedicada e estudiosa como é, Malala poderá ser o que quiser. Voltei para vocês. E aí, Malala e sua história, né? Que história fantástica, na verdade, né? Dessa menina aí que passa por tantos perrengues para conseguir ir até a escola. E aí existe um livro, né? Ela ia falar aí a... A contadora de história, ela ia contar, na verdade, a Fafá, sobre esse livro, na verdade. Mas aí vocês podem procurar na internet, tá? Para a gente dar uma adiantada aqui. Ela vai falar sobre outras mulheres, né? Que correram atrás do que de fato queriam, né? Essa história de que mulher não podia ir para a escola. E ainda bem que podemos já ir para a escola, né? Passar para o próximo slide, bom. Bom, de acordo com a história, o que fazia de Malala uma menina especial? Com essa história que ela conta aí. O que faz dela, na verdade, essa menina especial? Que tal responderem aqui ou responderem no caderno de vocês, mostrar para o professor? Quais palavras Malala disse, né? A uma rede internacional de televisão, quando ela faz o discurso. Quais foram as palavras que ela falou? Qualquer... Bom, na história, né? Malala disse que queria aprender sobre como poderia mudar o mundo. E você? O que gostaria de aprender? Eu adoraria, Anderson, poder mudar o mundo, né? Aprender a mudar o mundo. Mas é difícil, né? E você? O que você gostaria de aprender? Várias coisas aí eu quis aprender durante a minha infância, a minha adolescência. Acabei aprendendo depois. Uma delas, Anderson, foi aprender a costurar. Eu era louca, desde pequenininha, para aprender a costurar. E aí, queria uma máquina de costura. E aí, por fim, depois de adulta, né? Que nunca é tarde para se aprender as coisas. Eu consegui comprar uma máquina de costura e aprendi. E fiz Josefina. Pois é, Josefina e várias outras coisas que a Pro acaba fazendo aí com a máquina de costura dela. Então, assim, você querer alguma coisa, né? Já é um bom passo. E depois a gente vai fazer o quê? Conquistar aquela coisa que a gente quer. Pode levar um tempinho, como a Pro levou para conseguir a máquina de costura. Como pode levar o quê? Minus tempo. Bom, a minha última pergunta aqui para vocês. Você acha que no Brasil o direito à educação, ele é respeitado? A Pro, inclusive, falou aqui, olha, todos aqui no Brasil têm direito à educação. Já falamos sobre isso, né? Sem distinção de quê? Sem distinção de gênero, de nada. De cor, classe, nada. Todos têm direito à educação. E está lá onde? Na Constituição. Não é isso? E também está onde? No Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas você acha que todos têm direito à educação? Isso aí é uma prática? Será que na realidade isso acontece? Pois é. Vamos lá? Por fim, né? Nosso final de aula aí. Pois é. Lavem as mãos. Lava uma mão. Lava outra. Lava uma mão. Lava outra. Usem álcool em gel. E usem o quê? Máscara. Se protegem, né? Se protejam. Pratique o distanciamento social, isolamento social. Fiquem bem guardadinhos. E quando a vacina chegar aí para todo mundo, né? Estaremos juntos novamente. Beijo e tchau. Beijo e tchau. Beijo e tchau. Amém.